Música Segunda, né? Comissão A suprenta a proposta de alteração de lei pensão vitalícia da mesa atual a discussão na alteração da lei refere, mas bem, maioria deputado e a Parlamento Nacional lá concorda rodear a ruca fila da governo atual a reformulação da matéria balun. Mas bem, a Aliança Moubera Nacional questiona a política do Parlamento Nacional, né? Não considera a nessa política buca votos também a eleição parlamentar basicona. A basicidade disso é que a gente tem que começar a questionar sobre a julgamento popular, a justiça popular que a gente tem que começar a existir. Política que a gente tem que ver o lugar, a deputada que durante a ação ou a lei não tem que capacitar a ação poder, a situação indonesia começa a introduzir para a publicação, que a lei começam a ir na mudança, ir na reformulação. Durante isso, nós lhe acolhamos com a reformação. Mas nós já falamos que isso é uma injustiça boa. Mas nós já falamos que o salário de R$2.000, o direito de ser selado não é o que é. Agora, o trabalho é o direito de salário de R$1.000,00. Isso é durante o tempo. Mas nós consideramos que o direito de ser lançado, e o direito de ser lançado é para a simpatia do povo. Nós não somos fãs, mas nós não somos fãs, mas nós não somos fãs, mas nós não somos fãs. Nós somos fãs, mas nós somos fãs, porque o processo que nós ultrapassamos, nós não somos fãs. Nós somos fãs, mas nós somos fãs. Nós somos fãs, então nós somos fãs declarados para o público que a lei de pensão vitaliza, que é o processo de alteração e reformulação. Presidente da Comissão A, Joaquim dos Santos Boronuli, até tem, e o assunto balão, no Parlamento Nacional, o russo ato governo reformula a fala e proposta de alteração à lei de pensão vitaliza. Nós somos fãs, porque o deputado se questiona, e o russo governo ato reformula, mas a lei ainda mata a lei. Então, a lei é fãs, quando o regime jurídico de segurança social entra em vigor, então o regime vigente matou. Mas a proposta de nós, nós somos fãs, mesmo que nós somos fãs, e o titular de Sérgio Nébê, a lei é fãs benefícios, e a lei é opção. Então, Sérgio Nébê, o russo é fãs, e o regime foi, vale para Sérgio Nébê, a lei é fãs. Então, o deputado, isso é confusão. Se o regime não morre, a lei vigente revoga, o governo matou, mas o governo continua a ser direito. Isso não é problema, então a maioria, deputado, o governo reformula a lei, mas o governo não entra em vigor, a lei é fãs, mas o regime de segurança social. Governo, o rússio e o Ministério Solidariedade Social no Inclusão, submete a proposta de alteração lei pensão vitalícia para o Parlamento Nacional e reloram o Rua Nulo Fulano Abril, Tinarim Rua Rua Nulo, mas B, durante a Tinar Rua, lei refere e redete mesa comissão A. Felicitas Borges, Hilario Guzmão, Zémen. Zémen.